A bike hoje, pra mim, é o futuro. Tem uma frase que eu até conheci esses dias, que só não gosta de bicicleta quem não conhece bicicleta. Então, a bicicleta pra mim hoje é meu lazer, é minha saúde, meu meio de locomoção, por mais que não seja num grande centro igual aqui, e é um facilitador. Venho de uma profissão de gerente de posto de combustível de 4 anos, 4 anos e pouco de serviço, e nesse último ano eu acabei desempregado. Comecei, comecei a praticar, a mexer na minha, algumas coisas do tipo. Tive uma vontade de ser mecânico, mas não de bicicleta. Era um sonho que é antigo, mas acho que a fadiga da graxa, da sujeira, acabava que eu me segurava um pouco. E aí a bicicleta, por você não usar graxa, a maioria das vezes ser uma cera, uma coisa mais fácil de remoção, eu consegui me adequar mais. Então, hoje eu já vejo uma coisa mais com interesse, já vejo a mecânica de bike mais fácil, mais atrativa. Ah, comecei na infância, criança, trabalhando com bicicleta, com cargueira, e desde que aprendi, nunca mais parei. A gente cresce um pouco, parte para a bola, para o futebol, e tive umas duas fraturas no joelho que me impede de jogar bola hoje. E me apresentava a bike, acredito que é uns 3, 4 anos atrás. E foi quando eu vi o Aro 29, eu me encantei, me apaixonei. Falei, não, tem que andar de bicicleta. Nem sabia o que era aro, o que era medida de quadro, nem nada. E comecei, e estou até hoje. Hoje eu gosto muito, é meu esporte preferido, tanto que não posso praticar muitos outros esportes, mas é meu esporte favorito hoje, é o ciclismo. Tanto que para mim, que tenho desgaste de articulação, essas coisas todas, para mim não tem problema nenhum. Posso pedalar 100, 200, é melhor do que caminhar 2 ou 3. Quando eu olhava, vindo de fora, eu achava que era impossível estar aqui. Estando aqui hoje, eu vejo que dá vontade de voltar já. Conversei com alguns que já fizeram curso, com quem não fez e está trabalhando e fala que tem vontade de fazer. Então a escola foi o meio facilitador para mim se tornar o mecânico que eu pretendo ser. Realmente é tudo que se mostra, tudo que se vê tem aqui. Vale a pena, porque sem esforço não tem recompensa. Então o esforço para estar aqui, acredito que não só o meu, mas a maioria de todos os alunos que vêm tem algum esforço. Ou que seja financeiro, ou que seja de tempo, ou que seja a saudade de casa, vai ter um esforço. Mas creio eu, creio em Deus, que será valioso para o futuro. Para o futuro não só meu, quanto da minha família, quanto do ciclismo que eu quero que cresça. Então para crescer sadio, tem que crescer certo, crescer da maneira correta. E vale a pena, a formação profissional vale a pena. E vale a pena.